Música Olá galerinha No vídeo de hoje eu estou aqui com meu pai E aí galerinha E com a minha mãe de unicórnio Oi galerinha Eu estou amando seu unicórnio E eu De De porquinha Que tem tudo a ver com a Duda Sim E o que nós estamos fazendo aqui galerinha Atendendo a pedidos E não foram poucos pedidos Foram quantos pedidos Duda Muitos pedidos Muitos Vou tentar botar alguns aqui na tela Tipo uns Dois mais ou menos Dois comentários Então vocês pediram Para nós dormirmos na piscina E como Quem manda no canal são Vocês Estamos aqui Dormindo na piscina Minhas abelhinhas e zangões E galerinha Se você gosta desse tipo de vídeo Já vai deixando o seu like Se inscrever no meu canal Caso você não ser inscrito Para você virar uma abelhinha E um zangão Para a hashtag Um milhão de abelhinhas e zangões Da Duda E galerinha Merecemos muitos likes Porque vamos passar a noite inteira No colchão inflável na piscina Galerinha Isso merece um recorde de likes Como a Duda é pequena E nós vamos dormir No colchão inflável na piscina Nós montamos essa piscininha aqui Para a Duda É minha piscininha Porque aqui no colchão Bem quentinha Não vai dar Eu, a Duda e o papai E nós Como a Duda é pequenininha Nós ficamos com medo Da Duda dormir aqui no colchão O colchão esvaziar Alguma coisa assim Então Tá me pegando? Tá, tá te pegando Essa vai ser a caminha da Duda Que ela vai dormir aqui do nosso lado E eu e o papai Vamos dormir no colchão inflável na piscina Aqui a porta Só que a hora que a Duda quiser ir Pro colchão inflável Ela vai pro colchão inflável Vai ficar com a gente A hora que ela quiser ficar na caminha dela Ela vai ficar na caminha dela Gente, é muito confortável, né mãe? É, nós bochamos de dredom a caminha da Duda Vai ficar bem confortável Eu tô com dois pijamas Eu tô com um da Pukê E esse da New Chic E eu estou com esse E uma roupa por debaixo Porque tá muito frio hoje E deixa eu mostrar o horário Que eu esqueci Galerinha, olha São 10 e 39 10 pra 5 Não, Duda Não são 10 pra 5 10 pra 5 A Camille A Camille está dormindo na E a Camille está dormindo na piscina É nóis, é nóis Então galerinha, corre também lá no canal do Fabinho Pra você ver aonde o Fabinho vai passar a noite Estamos todos no quintal da vovó Mas cada um passou na noite num lugar diferente Vai ser muito legal essa noite Né, Duda? A gente na piscina O Fabinho no bi E a Camille no bi Isso E nós vamos pra piscina Vambora, papai? Bora, eu já tô na linha Vai ficar aí já? Sim Ah, gente E tem, ó Ah, tem uma televisãozinha ali Por isso que a Duda quer ficar aqui Porque tem uma televisão E ela botou um desenhozinho pra ela ver, galerinha Sim Eu trouxe pipoca Oi, Fabinho Vem cá Dá um oi pra galerinha Pipoca Vamos fazer pipoca Vamos fazer pipoca Vamos lá fazer pipoca Ó, então eu vou lá fazer pipoca Ó, cuidado aqui, tá? Eu vou assim, eu vou Eu posso subir no coração Você pode ficar aqui comigo, véi Pode, pode Fica comigo, Fabinho Gente, a Camille vai doendo Me também No pi No pi É pi, não é pi Gente, vocês estão vendo a minha calça Porque no frio as pessoas ficam mais elegantes Ah, é? Isso é ele Isso é ele Isso é cura Ah, lá de Paris Lá de Paris Última moda em Beverly Hills Última moda Lá de Paris Eu vou deitar com eles A dona Tá com a gente Isso vai curar Eu não sei não, mas eu tô achando que não vai dar muito certo Eu também Eu também tô achando, né? Se cair, quero ficar Acho que a qualquer momento O chão passa Acho que a qualquer momento vai Puff É E eu acho que tá esvaziando esse colchão Tchau Eu vou sentar aqui, ó Não, do chão não, né? Da água, né? Eu vou deitar ali na caminha da Duda A caminha da Duda é a mais segura É, porque do chão não passa A minha também não Quer ficar aqui um pouquinho com a gente Vem Ui Deixa eu ver qual vem do meu nome Meu peão Pra você Deixa eu ver Deixa eu ver E eu me parou Pouco da manhã Pouco da manhã Meu Deus Eu sou desajeitada Eu me grudei no negócio Eu não conseguia, sério Ai meu Deus Oi amor Papai Não vai lá de granizo Não vai lá de granizo Duda, você tem que esticar a perna Aqui eu não consigo ficar na cama Não, porque você tá achando Tá achando que você tá na cama Na sua casa Filho, joga a perna pra cá Você Pra poder, você conseguir Senão você vai mudar seus pés Não, não Quero um jeito de soltar Tchau galerinha Microbe aí, microbe Não Oi, tá frio Gente Olha o telefone Mãe Duda Nossa, mas veio com uma disparada Na minha colchão Galerinha Estamos no meio Da piscina Os três Mamãe, papai e Duda Que a Duda Pera aí Deixa eu achar meu ângulo aqui Porque a Duda resolveu É porque nós estamos na frente De um holofote Que tem aqui na piscina Então galerinha Não Vai ficar fazendo sombra Isso, vai ficar fazendo sombra Duda resolveu ficar aqui No colchão com a gente Mas na hora que ela quiser dormir Ela vai pra piscininha dela Porque eu tenho medo Desse colchão a furar Acontecer alguma coisa Já tá esvaziando Ah, né Para, pelo amor de Deus Tá frio pra caramba Tá esvaziando Ah, você tá de brincadeira Ó, já tá bem mais baixa Que onde eu tô Ah, você tá de brincadeira Comigo Será que se a gente acordar Vai estar dentro d'água Ah, não Deixamos a câmera filmando ali Espero que ela funcione A noite toda, galerinha Porque eu tô morrendo de sono E eu acho que esse vídeo Eu vou dormir muito Porque tá confortável Esse colchão aqui Eu tô bem quentinha Tem uma pipoquinha Tem uma pipoca no meu nariz Ó, tem pipoca Ah, assim ficou melhor Tem pipoca O refrigerante a Duda Esqueceu lá na caminha dela Sim A gente tá na parte funda agora Ó, a parte rasa é lá Nós estamos agora na parte funda Estamos na parte funda Que o colchão Fica rodando pela piscina E tá super confortável Dá pra dormir de boa aqui Meu medo só é o colchão desvaziar E a gente amanhecer Lá embaixo da piscina É, eu achar que depois que dormir Eu achar que tá na cama Rodar Não, mas eu não vou rodar de jeito nenhum Porque eu tô travada aqui Eu tô com medo de me molhar Porque eu tô com frio Depois que eu dormir Deus me livre Não, não rodo de jeito nenhum hoje Então, galerinha, é isso Por enquanto é isso Não tem nem como a gente fazer muita coisa aqui Porque se a gente se mexer muito A gente cai, ó Tá vendo? Eu tô na bordinha E o papai na bordinha lá Porque é um colchão inflado de casal Mas pra três pessoas não dá E o medo da gente É a gente molhar Ai, que susto Olha o vizinho Vizinho Meu Deus, ele empurrou a gente Ai, batemos Olha o vizinho aprontando Não, fica empurrando não, Fabinho Pelo amor de Deus Se esse colchão virar Ai, meu Deus Tô ficando tonta Ai, tô Eu fico tonta fácil Fala, Lu, como é que tá bonito? Cadê? Deixa eu virar Alô, lá no céu Você vai fazer meu vídeo Eu vou te passar pra te dar Bora brincar de uma palavra e uma música? Vamos Galerinha, a gente vai brincar de uma palavra e uma música Vai começar pelo pai, depois eu, depois a mãe Tá Ouve esse verso E quem vai falar a palavra? O pai E eu e você vamos ter que adivinhar uma música Olha o barulho do ar-condicionado Que barulho chato Né? Parece alguém roncondo Roncondo Vamos roncó Então, vamos lá Uma palavra e uma música, né? Azul Azul da cor do mar Azul da cor do mar Já cantei Aquarela, né? A música Azul da ela Mas tem azul Um pinguinho de tinta azul Cai num pedacinho azul do papel No instante imagina uma linda gaivota voar no céu Vai voando Contornando a imensa curva A gente acha que eu vou pro The Boys Eu vou pro The Boys mesmo Do jeito que eu canto mal A gente vai pro The Bot Brasil É o The Bot De Bot De Bot Galerinha, se você quer ir pro The Bot Cante igual minha mãe Vai voando Contornando a imensa curva Viu? Nossa, arraso Vai, Duda Você já foi, né? Fala uma palavra, Edu Fechado Oh Não quero advogado Quero regime fechado Com você, amor Oh Vamos com os dois Caramba, Duda Eu tava pensando nessa palavra Chora não, coleguinha Eu Peraí Chora não, coleguinha A cena A Geise só cena A Geise só cena Ela só cena O Luca de Rangel podia ver esse vídeo na cara Luca de Rangel Luca, se você tiver esse vídeo Adoramos te conhecer, você é super simpático Se você estiver assistindo esse vídeo A gente gosta muito da Geise que só cena A Geise só cena Ela só cena A Geise só cena Só cena Galerinha, esse é o vídeo que o Luca de Rangel Tem lá no canal dele e a Duda passou o dia inteiro Falando dentro de casa que a gente só cena Quem quiser chamar a gente Pra invadir um shopping com você Nós vamos adorar E eu vou de porquinho Vai de porquinho Duda flopadona Os flopados Vamos pensar aqui Sabe o que eu tava pensando? A gente podia perguntar a galerinha se eles querem que você faça um Duda Responde É verdade O que vocês acham galerinha? Domingo vai ter outro vídeo de colchão de ar na piscina Porque o vídeo que a Duda fez de colchão de ar na piscina Ela pediu 20 mil likes Pra fazer outros desafios na piscina com colchão de ar E vocês bateram em menos de um dia Vocês estão demais galerinha Vocês estão batendo todos os likes Olha que legal Muito legal Você é ótimo lá Então pai Vai, começa Então hoje tem a gente dormindo na piscina No colchão de ar E amanhã vai ter desafio com colchão de ar na piscina Domingo 6h30 da noite Volta aqui correndo pro canal da Duda Que vai ter mais vídeo com colchão de ar dentro da piscina Vamos botar o papai Pra pagar micos e desafios Pera aí Alcançou? Larguem sua pipoca lá Consegui Então pai Fala uma palavra Gente, vamos Eu quero nadar Filho, eu tenho que ir lá ver se a câmera não desligou Não desliga não Filho, depois de meia hora ela desliga Gente, se a gente dormir e a câmera desligar e não filmar nada Eu me mato Passar a noite toda na piscina e não conseguir filmar Eu morro Oi, vizinho Aquela hora que você tava gravando, né Dava por 25 minutos Música 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 Já são que horas do... Mostra aqui Pera aí Tem que botar ele meio de lado assim pra mostrar Ó, 2h25 O papai cochilou O papai cochilou Eu e a Duda até agora não conseguimos dormir A Duda já tá com soninho Mas eu tô com medo desse colchão Vou mudar Eu morro Pela câmera vocês vão ver o colchão Fica indo pra um lado e pro outro Esse colchão não para Eu tô com medo Galerinha, estamos ao vivo agora no Instagram São que horas, Fábio? 2h37 Só são 2h37 da manhã E tem um monte de gente acordado com a gente O Felipe Calisto tá de papo com a gente Acordado uma hora dessa Mas quem? O canal da Lani Kids também tá acordado Lala tá acordada Naira tá acordada Todo mundo conversando com a gente Às 2h30 da manhã É porque nós estamos aonde? Ó, no meio da piscina Eu estou morrendo de medo Meus vizinhos, cada um tá dormindo num lugar diferente do quintal Estamos fazendo um vídeo ao vivo agora Às 3h da manhã Meu celular está lá com a Camille Olha, que ela foi mostrar a casa dela Pro pessoal do Instagram Estamos ao vivo conversando com o pessoal do Instagram Tá uma bagunça só Já pediram pra gente empurrar o pai da Duda na piscina Pra gente andar no quintal às 3h da manhã Nossa, é sempre bagunçada Nossas coisas, né pai? O papai da Duda dormiu Vamos empurrar ele na piscina Galerinha, 3h da manhã e a bagunça nesse quintal, olha Cadê a Duda, Camille? Aqui na minha casa A Duda já invadiu a casa dos vizinhos pobres, galerinha Nós somos os ricos porque nós moramos nessa mansão Olha o tamanho da nossa casa E a piscina inteira A Camille e o Fabinho Moram numa casinha minúscula Não é? Um mora numa caixa d'água E o outro mora num jump, galerinha Vê se pode dormir numa caixa d'água e num jump Vai lá no canal deles pra vocês verem Como foi a noite deles A noite do papai tá sendo assim, ó Boa noite Tô tentando dormir e não consigo Tinha, gente, pode ir passear no quintal Pra ver o que acontece às 3h da manhã? Galerinha, gente, acabou de fazer a live São 3h08 da manhã Fizemos uma live no Instagram agora São 3h09 da manhã E galerinha, eu decidi que eu vou se mudar um pouquinho pra casa do Fabinho e da Camille Porque eles tem teto em casa, se acontecer alguma coisa Eu tô protegida e minha mãe e meu pai Corre pra cá, se der certo meu pai vai cair na piscina Mas é isso Então valeu Olha a Duda fugindo da piscina, galerinha É a minha coisa, porque eu não quero ficar desconfortável na casa deles O papai acabou dormindo, olha O papai já dormiu de óculos na piscina, tadinho E a Duda e o Fabinho comendo Três e pouca da manhã Estão levando todas as nossas Fabinho, Fabinho Eu sou muito esperta, peguei água Ó, levando todas as nossas comidas pra casa dos vizinhos pobres Galerinha Olha, a Duda abandonou a gente A Duda vai pra caixa d'água agora Olha, a Duda pra caixa d'água, galerinha O papai acordou, tudo levou um susto Olha, o papai reclamou que a gente tá fazendo muito barulho no quintal às 3 horas da manhã Eles tamparam a caixa d'água, são loucos, meu E a gente tá boiando na piscina Olha a lua, galerinha Três horas da manhã Galerinha, a Duda foi pra casa dos vizinhos pobres Mas não aguentou e veio dormir com a gente de volta São... Cinco, ó Cinco e vinte e quatro da manhã Eu acordei agora Ela e o papai ainda dormindo Ainda tá escuro, ó Mas eu acordei com isso, ó Barulho do ônibus passando já aqui na rua Então, galerinha, já já a gente vai entrar Porque é o desafio cumprido Passamos a noite toda na piscina Tá muito frio Ainda bem que a Duda dormiu com pijaminha e o outro De porquinha mais a cobertinha É que foi agradável, foi engraçado dormir na piscina Então, galerinha, a gente merece muito de light A bateria da câmera deve ter acabado Porque eu deixei ela ligada direto Então, não sei se ela tá filmando ou se não tá Eu vou deixar aqui só clarear mais um pouquinho E a gente vai entrar pra dormir direito, tá? Vou deixar filmando um pouquinho o céu Pra vocês verem clareando Então, galerinha, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal da Duda aí Tchau, tchau Até o próximo vídeo Até amanhã, galerinha Seis e meia da noite, né, papai? É isso aí Vai ter mais desafios no colchão Dentro da piscina, galerinha E, galerinha, não se esquece Se inscreve lá pra gente chegar logo Pra gente se um milhão Um milhão de abelhinhas e zangões da Duda Vamos chegar a um milhão de abelhinhas da Duda, galerinha Olha o céu Cada vez mais claro A hora que eu já perdi o celular Olha o avião Cadê o avião? Não dá pra ver Mas vocês estão escutando o barulho dele, né? Olha, galerinha 5h40 da manhã Então, beijo Papai Rema aí pra gente chegar numa borda Pra gente poder sair Se a câmera não estiver filmando, galerinha Desculpa Porque ela acaba a bateria A gente dentro da água Não tinha como ficar saindo Pra ver a bateria da câmera Duda, só tchau aqui, tá? Tchau, tchau Beijinhos da Duda Tchau Bom dia, galerinha Olha a nossa saída Espero que no final a gente saia direitinho O colchão não vira Ai, meu pai do céu Ai, achou o óculos Uuuuuh Ai, meu pai do céu É uma tensão só com esse colchão Pra gente não cair na água Ai Quase que a gente faz besteira Ó, papai saindo Ai, ai Meu Deus, meu Deus Ai, que susto, pai Cara, o pai deu um puxão na gente Seu celular Tá aqui Ai, me ajuda Beijo, galerinha Duda já correu pra cama Boa noite Pra mim Porque agora eu vou dormir E vocês vão estar acordando Ó Céu claro O pai tá catando nossas coisas Cinco e quarenta e três Beijo Fui Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura